Olá, eu sou o Fernando Silva, gerente do departamento técnico aqui da Sigma e hoje eu queria apresentar para vocês um kit de microfones de baixo custo. Este kit é composto por um transmissor e um microfone de lapela, um microfone de mão, bastão e um receptor. Receptor de dois canais, que em uma situação de entrevista, atende tanto o microfone do entrevistador quanto o convidado. Como pudemos ver, este kit de microfones é uma solução ideal para quem procura baixo custo sem abrir mão da qualidade. Para saber mais, entre em contato com a Sigma ou acompanhe nos nossos canais.